Chegou! Assim que os meninos chegarem, você me avisa, tá? Cheguei, enjoada. Agora vou precisar me recompor. É, pediu pra minha frente. Ela não atendeu, então eu vou direto pro centro obstétrico. Saindo do centro obstétrico, agora tô indo lá rapidinho pra ver se eu consigo pegar ela saindo. É assim, gente, é essa correria sempre. O jeito é se virar. Ficou. Quanto assim, não é? Ficou. Acabou agora Missão cumprida Missão cumprida